Na escola aprendemos que a história do nosso país é uma só, mas a exposição Histórias Brasileiras, em cartaz no MASP, mostra que não. Não temos uma só narrativa definitiva, mas sim várias histórias abertas, diversas e inconstantes. São mais de 400 objetos que trazem reflexões e questionamentos a respeito do que nos foi contado e do que precisa ser lembrado e revisado. A exposição coletiva nos mostra um cotidiano social, político e cultural com pautas contemporâneas. Este passeio do dia pode ser visitado até o dia 31 de outubro e neste mês a entrada é grátis de terça e quinta. Aproveite!